Vamos falar de coisa boa, coisa da nossa terra aqui de Terezinha, Piauí, com licença ao restante do Brasil que está assistindo o programa da tarde, porque a concessionária mais bem avaliada do mundo é daqui do Piauí, é de Terezinha, Su? Isso mesmo, viu, Erlan? A Via Paris, né, que é a concessionária Renault aqui em Terezinha, ganhou um título de uma das melhores concessionárias do mundo. Vale lembrar que a marca Renault está presente em 130 países, então foi um título histórico e bastante comemorado por toda a equipe da Renault. Eu estive lá hoje pela manhã, né, para mostrar para vocês toda essa comemoração e o que levou a Via Paris a receber esse título. Vamos ver? Presente em 130 países, a marca Renault traz em seu DNA a modernidade e a inovação dentro e fora da indústria automotiva. Em Terezinha, capital do Piauí, a montadora é representada pela concessionária Via Paris, que neste ano acaba de receber uma premiação histórica. Ontem a gente teve uma auditoria da Matriz, que é na França, auditando o Brasil, ela está sendo uma auditoria mundial, né? As mesmas perguntas que são feitas aqui em Terezinha, estão sendo feitas lá na China. São 141 pontos que são auditados, perguntados, desde a nossa fachada padrão mundial, até a limpeza, até as mensagens enviadas no momento da entrega. Então, esses pontos fizeram com que Terezinha ficasse com 100% em vendas, todos os pontos auditados, e 97% em pós-vendas, 98% o total. É tudo muito de grande orgulho para a gente fazer parte desse time. É importante que todos saibam que por trás dessa mega estrutura e dessa nota máxima em auditoria, existe desde a organização da nossa loja, da limpeza da nossa loja, é uma equipe especializada de consultores de venda, de pós-venda. Essa premiação, ela veio coroar os 23 anos que a gente representa a marca Renault no estado do Piauí. É uma marca que sempre nos deu muito orgulho de representá-la, porque é uma marca inovadora, que sempre busca a modernidade, e muito preza pela qualidade e pela satisfação do cliente. Segundo a diretora do grupo Via Paris, Lívia Guimarães, esse é o resultado de uma equipe comprometida e humanizada. Ambiente de trabalho harmonioso, que as pessoas possam trabalhar e atuar da melhor forma possível. A gente tem um cuidado desde a contratação, para que sejam pessoas que façam a diferença na empresa. E isso, de fato, é o reflexo de todo esse cuidado que a gente tem. Eu acho que um ambiente de trabalho harmonioso, como o que a gente se propõe, a gente acaba colhendo frutos assim. E a gente fica muito feliz em poder estar recebendo essa premiação, que é uma premiação mundial. Estamos entre os melhores do grupo Renault no mundo. Sempre à frente do mercado automobilístico, a Renault atua em serviços de mobilidade com a mais alta tecnologia do ecossistema. Agora mesmo ela está investindo muito na parte da eletrificação, trazendo alguns carros que são já sucesso no mundo, trazendo para o país. Tem mais de 124 anos de atuação no mundo, no Brasil já tem 25 anos. Mas é uma marca que se destaca sempre pelo novo, sempre traz o novo para o país. Renault Brasil e Via Paris, uma equipe comprometida em realizar sonhos e em fazer uma entrega diferente. Estamos entre os melhores do mundo. Que bacana, né? Incrível, viu? Aliás, essa reportagem marca uma coisa também inusitada, vamos dizer assim, porque a nossa chefe maior, né? Lívia, ela nunca deu entrevista e ela deu porque o momento é especial, né? É verdade, viu, Erlã? Um momento muito especial. Então, assim, quero parabenizar toda a equipe da Via Paris. Em nome da nossa diretora, né? A Lívia Guimarães. Realmente, uma equipe comprometida em estar fazendo sempre uma entrega diferenciada. Parabéns a todos por esse título histórico que a Via Paris representa, representando aí, estando entre as melhores do mundo. Que bacana, né? Completamente sem defeitos, ou seja, zero defeitos. Muito bom. Obrigada. 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 Tchau, tchau.